A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar. Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência. 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar. Eu sou o Tenente Martins, natural de faixa Norte Soturno. Estamos aqui pra apoiar juntamente o efetivo da Operação Golfinho 2016-2017. Nós temos uma previsão de permanecer aqui frente ao comando desse efetivo de reforço até o dia 6 de março. A atividade nossa vai ser contínua, como já vinha sendo feito pelo Tenente Franco. E aqui, juntamente, também assessorado pelo Sargento Veríssimo, que ora responde pelo comando aqui de TAPS. E também com o efetivo do segundo BOE, que faz esse trabalho em esquadras. Nós estamos direcionando o policiamento também, de forma de patrulhas intermunicipais, para fortalecer o policiamento nos municípios também de Sentinela do Sul e de Serro Grande do Sul.